E as criações aqui são primeiras de luxo, gente Esse lote aqui são todas fêmeas E o preço é R$ 400,00 enrolado aqui, pessoal R$ 400,00 enrolado Agora são boas de verdade, viu Olha o lotezinho de matriz, primeira mesmo Mais outro lote aqui E o preço dessa, amigo? R$ 300,00 Todas fêmeas também? Tudo fêmea também, gente R$ 300,00 enrolado Brigadão, viu O negócio aí É a feira de caprinos e ovinos em Campina Grande A feira aqui acontece todas as quartas Hoje é dia 22 Opa, tudo bom? Tudo em paz, né? Tudo bom Tudo fêmea? Tudo macho Qual o preço, amigo? R$ 1.400,00 nos quatro R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 Tem preço pra vender? Tem preço Tem preço Obrigado, viu Obrigado, viu Obrigado, viu Opa, bom dia, amigo Quanto é esses burrigos? R$ 550,00 R$ 150,00 R$ 150,00 na pareia R$ 150,00 aí Obrigadinho Nada O negócio aí E aí, primeirinha? Primeira mesmo Quanto é essa pareia? R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 E aí, primeira? Quanto é essa pareia aqui? R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 aí R$ 1.400,00 E essa? R$ 350,00 R$ 150,00 R$ 150,00 aqui R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 Tem preço pra vender? Tem Tá vindo de onde, amigo? Tá vindo pocinho Pocinho Obrigadinho Bom negócio aí Olha que coisa bonita aqui Essa não é cabra bonita, pessoal? É uma sana aí, ó Essa tá com dois Tá com dois filhotos aí, gente Qual o valor dela, amigo? Qual o valor dela? R$ 1.500,00 Olha aí Pare ele com dois Olha aí Quantas crias ela tem? Oi? Quantas crias? Rapaz, eu não sei nem O que eu comprei ela aqui Ah, foi de compra, foi? Foi Comprou aqui, pessoal Agora é pro primeiro, viu? Vou mostrar essa outra aqui também Tudo bom, amigo? Tudo Pedi de quanto nela? R$ 900,00 R$ 900,00 A parede é com cabrito também As cabras aí Qualidade, viu? Obrigado aí Por seguir daqui Obrigado viu Bom negócio aí pro senhor Opa, como é que tá o amigo? Tudo em paz, graças a Deus né Bom dia De mercado, vinha boa nos preços hoje Márcio firme Márcio firme Qual a média de preço aí amigo? Qual a média de preço? Qual a média de preço? Acima de 500 e abaixo de 500 Aí pessoal, tem de todo o preço Esse bode 550 Bode aí Angulo nobriano né Essa é uma cabra? Quanto ela? 460 460 aí É o cabra chegar, escolher e botar preço né O amigo é de onde? São João do Cariri Choveu naquela área lá? Não Ainda não né? Choveu lá não? Choveu já né? Coisa boa, deu uma baixada na poeira Deu, deu, deu Tá certo né? Obrigado viu Tá bonito pessoal, pra chover Tudo bom amigo? Na luta né? Na luta E a feira como é que tá? Chegamos agora, tá a primeira Tá a primeira né? Obrigado Se Deus quiser Jamil em ação Jamil? Em ação Meu patrão Meu patrão Como é que tá o senhor? Valeu meu patrão Hoje tá com ovelha Olha uma cabrinha boa aqui pessoal Qual o valor dela meu patrão? Qual o valor dela? 550 550 aqui gente Aí ó E essa borregada? A quanta esses borregos? 250 A 250 aqui 250 aí Com choro ou sem choro? Tem preço pra vender? É Obrigado viu Valeu E o Renato? Como é que tá o Renato lá? É o vizinho do Renato das Boé É Acaba desenrolado viu Obrigado meu patrão Valeu E aí como é que tá o amigo? Primeiro mesmo? É Quanta essa paria? 700 700 700 aí Obrigado viu Tudo bom? Tudo bom né E aí meu amigo Como é que tá as coisas? Essa tá parida? Tá Quanto ela? 350 350 350 Fica abritinho nos pés aí ó E essa paria? Essa paria é 550 550 550 aí Obrigado amigo O negócio aí viu Meu patrão Bom dia E essa borregada tem preço? Tem que ter né? Senão o carro não rende É verdade 1800 1800 Tem 8 Total de 8 aqui gente Macho e fêmea? Só macho Só macho aí ó Borregada primeiro viu Obrigado viu Boa sorte pro senhor Boas vendas aí Bora Paulo Tome em ação já né Já tá em ação O negócio aqui é movimentado É movimentado Tem que vir pra Capina Grande Valeu Paulo Valeu Paulo E aí como é que tá amigo? Acabou de comprar? Tem que vir na frente Aí pessoal Mercadoria boa de luxo aqui viu Aí tá certo viu Mãe e filha Vai levar pra onda agora? Salgado São Félix Valeu meu amigo Um abraço Obrigado aí É uma atriz de qualidade Vê esse troço bonito E aí bigode? Na luta? Tudo na paz Graças a Deus né? É Ô bigode tá com essa pareia 700 700 A pedida né? 2 machos ou 200? É 2 machos 2 machinho 700 aí Tem choro bigode? Tem preço pra vender? Tem Tem preço pra vender Tem Valeu viu bigode Obrigado viu O negócio aí pro senhor viu Valeu pro senhor viu Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E essa burregada tem preço Olha aí E essa burregada tem preço né? A burregada é a burregada Tem aqui a São Félix Essa gente tem a São Félix Ô Dê quanto tu falou Essa pareia? Eu tô 220 220 E aqui a 200 A 200 E esses cabritos? Quanto? 650 650 650 aí A pareia Valeu Dê Obrigado Ô Dê esse é teu? Esse aqui Esse aqui é teu? Esse aqui Esse bode? É não É não É 700 aí pessoal Que bode bonito Que bode bonito As cabras paridas aqui também no meio É a feira de animais Da Campina Grande aqui Tá todo vapor aqui pessoal Bem movimentada É 170 Mas eu gosto de matar bicho pequenininho Não mete a mágoa Eu quero gordo E aí Como é que tá o amigo? Beleza Beleza Vai vender aqui Vai vender não A partir de 180 A partir de 180 Macho e fêmeo Tudo cabra? Tem bode também Duas cabras Duas ovelhas E um carneiro Aí pessoal A partir de 180 É só chegar pra perto aqui Viu? Passa o contato Só na feira Só na feira mesmo? Beleza Valeu Obrigado Que coisa boa Primeira mesmo E vende mercadoria boa assim Vende 1.204 1.200 Tudo macho? Tudo macho 4 cabritas 4 cabritas Bom de verdade Só trouxe esse Só tem mais Manda um alô aí pra Meu cunhado Adriano Lá no Guarujá Que lá serve direto O meu nome dele? Adriano Adriano Valeu Adriano Tamo junto Um abraço aí Adriano Pra você passando Meu sobrinho aí Alexandre Valeu Vamos embora Trabalhar né? Valeu Valeu Que eu passar por aqui Isso é melhor Valeu Bom dia Tudo em paz Tá com quantos? Tem um rebanho Ah tá um rebanho aqui pessoal Olha aí Qual a média de preço? Partiu de 180 Partiu de 180 O borregão lá 180 O borregão aqui de 50 a 12 E 500 a 12 Acabou a chegar Acabou a chegar e escolher E ir pro preço Opa Obrigado viu Valeu Opa amigo Primeiro mesmo Quanto? 400 400 Uma ovelha e um carneiro Um carneiro 400 aí ó Tem choro Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho pra Pra agradar né? O amigo que tá vindo de onde? Tô vindo de cabaceira Cabaceira Tem chuvinho na região lá? Tem um A gente tá preparado né? Tá preparado pra chuvir né? Deus quiser né? Logo chega Logo chega Obrigado viu Hoje é nas criação Bora amigo Deixa eu só nas criação Aqui ó Aí pessoal Tudo fêmea ou tem macho também de mim? Tem só isso aqui macho Um bodinho encapado Um bodinho encapado Quanto é esse bodinho? Oi Qual o valor dele? O bodinho é 280 E tudo pra vender 2 mil A 2 mil enrolada aí 2 mil mói Mói completo Tem 3, 7 né? 4 ovelhas, um bodo e duas cabras 4 ovelhas, um bodo e duas cabras aí Valeu Obrigado Bom negócio Obrigado Ó que coisa bonita viu Tá a primeira Viu amigo Como é que tá? Bom de verdade Dessa Deus Na luta né? Na luta E esse carneiro bonito? Só pra trocar pro real Olha aí pessoal Carneirão bonito aí Quanto amigo? 800 800 800 aí ó Quantos quilos tu quer nele? Porque tem 30 quilos 30 quilos Primeira muda Primeira muda viu Vem no gol mas Parece um carneiro bom de verdade gente Mas foi pela corrente pinta ele viu É né É verdade é verdade O preço pra vender? 750 750 É Agora a primeira É Vamos lá brilhinho Deixa o joinha pro meu patrão Não se esqueça de se inscrever no canal aí Não paga nada Não é de graça Não paga nada Se inscreve no canal Deixa o joinha pro meu patrão aí Pra divulgar o trabalho do meu patrão A gente gosta todo aí né Valeu Valeu Obrigado Valeu Obrigado amigo Valeu E aí E aí E aí Primeira Tá com esses três 2,300 2,300 Moim Duas matrizes e um carneiro Aí pessoal Duas matrizes e um carneiro aí Preço pra vender? 2,300 2,300 Valeu Obrigado Opa! Tem negócio aqui, viu gente? Tem a partir de enquanto meu patrão aqui Deixa ele negociar Pra não atrapalhar as vendas dele aí Opa! Primeira! São tuas? Qual a média de preço aqui, amigo? A partir de 200 Macho e fêmea? É, misturado A partir de 200 Obrigado, viu? Valeu! Bora! Primeira! Beleza! A mercadoria aqui é a primeira, viu? Esse loto aqui são todos macho E a 500 reais pessoal, enrolado, né? 500 reais enrolado aí Fazendo na média de 18 kg Primeiro Primeiro, viu? Você ainda é quanto no pelo hoje? Aí? No pelo? 25 Sim, mas tu vê isso, mas os outros não dá, tem miúdo 25 pessoal Agora são extra, viu? A gente mostrou ali A gente mostrou ali, logo no início Um rebanho só de fêmea Agora aqui é tudo macho pessoal Olha, Virgílio Coisa bonita aqui Meu amigo Virgílio Lira Sempre acompanha o canal Direto de Tocantins É isso aí pessoal A gente vai encerrando os trabalhos aqui Falando em nome da Prisma Poça Nossa empresa de perfuração de poça Está situada em Campina Grande Presta serviço em três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade Dividem até 10 vezes o cartão Pensando em furar um poça é com a Prisma Poça E a gente conta com o apoio do BRS Capiação Você vai encontrar muda disponível para toda a região Isso aí pessoal A gente vai começar agora na parte do gado